Voltamos, meus amores! Vocês estão gostando das nossas aulas? Então já pede para a mamãe para mandar uma foto sua fazendo todas essas lindas atividades lá no Instagram ou no Facebook e marcar o arroba alfabetização remota. Nós vamos amar conhecer vocês, ver todas as suas fotinhas e as suas lindas atividades, porque vocês estão cada dia melhores. Eu estou amando estar aqui com vocês. Vamos começar a nossa atividade de hoje? Hoje nós vamos fazer o número 4. Número 4. Peguem o lápis de escrever, que eu já vou pegar a minha caneta. Vamos lá! Para fazer o número 4, nós vamos fazer um tracinho para baixo. Depois nós vamos pegar lá em cima e fazer um tracinho para trás e ir para frente. Viram? Tracinho lá em cima. Para baixo, para frente. É só você passar por cima dos pontinhos. Tracinho para trás e ir para trás e ir para frente. Tracinho para trás e ir para frente. Tracinho, para trás, para frente Tracinho, para trás, para frente Tracinho, para trás, para frente Excelente! Viram o sono? É muito fácil fazer a atividade E é muito divertido, não é? Eu adoro estar aqui com vocês Vamos fazer a outra linha? Você faz o seu aí Eu vou fazer o meu aqui É só você passar por cima dos pontinhos Agora na outra linha Só mais um pouquinho Tracinho, vamos Quanto mais a gente praticar, melhor a gente vai ficar E vocês já são tão espertos E muito inteligentes Vamos fazer a última linha Tracinho, para trás, para frente 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 A última vez Tracinho, para trás, para frente Excelente! Como vocês estão ficando craques nisto? Vamos agora fazer o número 4 aqui embaixo Sem a ajuda dos pontinhos Tracinho, para trás, para trás, para frente De novo Tracinho, para trás, para frente Mais uma vez E a última vez Excelente, crianças Vocês estão muito espertos Estou gostando de ver isso Vamos colocar o nosso nome? E pedir o adulto Para colocar a data de hoje Nós terminamos É verdade Tem que fazer um desenho para você Deixa eu pensar o que eu vou desenhar hoje Já sei Hoje eu vou fazer uma bola de futebol Por quê? Porque vocês estão craques Gostaram da minha ideia? Como vocês estão muito craques A gente faz a bola de futebol Ainda vou desenhar aqui O gol Olha, a bola está indo para dentro do gol Porque vocês estão muito espertos Eu estou amando fazer atividade com vocês Continuem assim, combinado? Craques Excelentes Maravilhosos Beijinhos, crianças Tchauzinho Nós vamos voltar com o número 5 Tchau 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 Tchau